Gravado por Fernando Mendes, Teresina, Brasil Solenínea Verba Disse ao meu coração, olha por quantos caminhos vãos andamos Considera agora desta altura, fria e áustera, os ermos que regaram nossos prantos Pós cinzas onde houve flor em cantos e a noite onde foi luz a primavera Olha a teus pés o mundo e desespera, semeador de sombras e quebrantos Porém o coração feito valente, na escola da tortura repetida e no uso do pensar tornado crente Respondeu, desta altura vejo amor, viver não foi em vão, se isto é vida, nem foi demais o desengane a dor Ponto com